Passei a noite jogando e outras noites bebendo A mulher que tanto amo, pra outro acabei perdendo O fracasso me domina, meus amigos estão vendo Que a derrota do amor mata mais do que veneno Por isso não me pergunte o que está me acontecendo Loucamente apaixonado, pouco a pouco vou morrendo Já não posso mais me levantar Culpada de tudo isso, ela Amanhã não vou trabalhar Culpada de tudo isso, ela Passei a noite jogando E outras noites bebendo A mulher que tanto amo, pra outro acabei perdendo O fracasso me domina, meus amigos estão vendo Que a derrota do amor mata mais do que veneno Por isso não me pergunte o que está me acontecendo Loucamente apaixonado, pouco a pouco vou morrendo Já não posso mais me levantar Culpada de tudo isso, ela Amanhã não vou trabalhar Culpada de tudo isso, ela